Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e hoje eu e você temos uma missão Basicamente o Spock fez uma casa de pobre para mim E o meu objetivo é reformá-la e transformá-la numa casa de rico Então ele fez a casa de pó Eu achei Isso aqui não é uma casa de pobre, isso aqui é uma casa destruída, abandonada, pisoteada Botaram fogo e depois cuspiram nela Eu achei que o Spock ia fazer uma casa de pobre para mim Eu não esperava que ele na verdade ia me dar uma casa completamente destruída Ok, o desafio vai ser muito maior do que eu pensava Enfim, a ideia não muda pessoal Nós vamos ter que pegar esse lixo, essa casa aqui E transformar numa casa de rico, numa casa habitável bacanuda Desafio lançado, então vamos começar galera Mentalizem bem como está essa casa porque ela vai mudar bastante Galera, então mentalizem bem isso aqui A galera só pode ir para o início do vídeo se você quiser Se você viu antes, se você viu depois Enfim, não pule o vídeo que senão vai perder a graça Assiste ele para você ver toda a transformação E eu peço enquanto a gente vai transformando isso aqui Que você deixe like pessoal Apoie esse tipo de conteúdo no canal Quero ver se vocês gostam de vídeos que não são necessariamente sérios Tipo Minecraft Lendário, Minecraft Nubia God e tudo mais Não, eu quero ver se vocês gostam desses vídeos aleatórios Que eu tenho trazido aqui no canal Se vocês curtirem, deixem muitos joinhas E é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal Caso não seja inscrito para você ter conteúdo diário de Minecraft Beleza? Ative o sininho Bom, vamos lá galera A ideia aqui vai ser fazer o seguinte pessoal Eu quero reformar essa casa, mas eu quero manter totalmente a essência dela Então, os blocos na maioria das vezes vão ser os mesmos utilizados Então a gente vai manter a essência Por exemplo, a primeira coisa que eu percebi já aqui Que eu posso já começar a arrumar esse telhado aqui Tá vendo? O telhado a gente já pode começar a ajeitar Unir as duas pontas É claro que uma outra coisa eu vou mudar em termos de bloco e tudo mais Mas vamos lá, vamos juntar as duas pontas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui ó Beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Pronto, juntou as pontas Aí aqui, olha só A gente vê que isso que ele fez para parecer que está destruído mesmo Que a seca é meio que a estrutura interna do bloco que está desgastado Mas a gente vê aqui galera Que ele quis usar o carvalho Que a gente tem vários blocos de carvalho Então a gente vai tampar Ah Jess, põe uma janelinha aí Calma, nós vamos fazer isso Nós vamos fazer isso Só que por hora não Vamos primeiramente tampar a parede Ai não cai não Jag Vamos tampar essa parede toda aqui E eu acho que pela beleza da construção Vale a pena a gente trocar aqui Galera, eu sei que o Spock Ele fez a decoração da parte interna também Só que por hora eu não vou focar tanto na parte interna não Eu quero focar mais na externa mesmo Porque a gente já tem um trabalho bem pesado aqui para pensar Por exemplo, essa parada que eu estou falando A gente manter a essência da casa Olha só, a escada parece que as laterais foram feitas com bloco de carvalho Mas em sua maioria o meio aqui Era para se manter de cobblestone E eu não vou mudar isso para a gente realmente manter a essência Tá ligado? Beleza Por hora eu vou deixar assim Depois eu vou dar uma arrumada Muita coisa eu vou arrumar depois Mas por hora eu vou fazer isso Aqui a gente tem uma varanda A gente tem acesso pela casa tanto na parte de baixo quanto na parte de cima Mas por hora aqui, ó Eu vou tirar isso aqui Beleza Vou arrumar isso aqui, ó Aqui tinha um bloco? Assim? Não, não tinha não, né? Eu estou viajando Tá Vou deixar assim por enquanto Vamos tirar esse vidro daqui também A gente vai fazer aqui a varandinha, tá? Mas não agora, tá? Bom, aparentemente aqui tinha um carvalho, ó A gente pode descer o carvalho Peraí, onde é que é o carvalho aqui? Aqui, ó Beleza Aí, ó A gente podia fazer assim, ó Vai ficar legal isso aqui, ó Aqui E passar um aqui na frente também, ó Aí aos poucos a gente vai arrumando, galera Beleza Aí pra ficar interessante de fato Seria legal a gente fazer isso dos dois lados Que eu acho que é aqui Aqui E aqui Se eu não me engano Não, mas tá errado, não tá? É, aqui era pra estar pegando telhado Aqui não tá Então a gente tem que puxar mais um aqui Puxar aqui pra ficar igual E tirar isso aqui por enquanto Que aí vai ficar igual Beleza Que senão fica esquisito, né, galera? É, como eu tô mostrando pra vocês A gente vai ter muita coisinha pra arrumar aqui, viu, bicho? Aqui, ó Vou trocar aqui também Que eu acho que vai ficar legal Troca aqui também Que eu acho que fica legal Beleza Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Só que seria interessante Eu puxar esse telhado todo primeiro, né? Nossa, tá difícil, mano Tá uma bagunça isso aqui, Spock O que você fez? Tá, aqui Essa parede tá aqui, ó Uma parede aqui, ó Acho que é aqui A casinha, ela já tá ganhando um ar muito mais bonitinho Aí a gente pode pegar aqui, galera Novamente, vamos manter o carvalho, tá? Nossa, você vai pegar a cerca aqui Pronto Vamos tirar isso aqui Vamos tirar essa janela daqui A gente vai ter janelas? Vai ter janelas Mas por enquanto A gente vai tirar isso aqui Tira isso aqui, ó Vamos deixar só o carvalho mesmo Beleza Tira aqui também Vamos reformar tudo, galera Caraca, o Spock me deu um desafio cabuloso Aí eu acho que ficaria mais legal A gente tirar essas duas portas Passar elas pra cá Quer ver, ó Dá uma dimensão aqui Vou manter o tijolo Pra não perder a essência E aí aqui eu vou colocar a escada Invertida Aí, ó Melhorou a nossa portinha Se eu quiser Eu posso talvez brincar aqui Não, aqui Não sei agora Deixa aqui Eu pensei em brincar um pouquinho com isso aqui Tá ligado, ó Só pra dar um design aqui na porta Bem de leve É, pode ser Ficou legal, ficou legal Aqui acho que não dá, ó Porque a escada vai juntar Ou não Não deu Deu, eu não sabia Beleza Aí eu pensei em fazer o seguinte, ó A gente vem Faz uma janelinha aqui Beleza E aqui Aqui não precisa não, galera Aqui não precisa de janela Vamos pegar aqui um painel de vidro preto Pode ser o preto mesmo Tanto faz Vamos colocar aqui Ou a gente põe o trapdoor Ou pode botar um banner mesmo Talvez ficaria legal Como se fosse aquela O detalhe da janela Tá ligado Não Ficou muito simples Ficou sem graça É, eu vou botar a trapdoor aqui por enquanto Galera Beleza Beleza Tamo chegando aí num design legal Por enquanto Ele colocou seca aqui na frente, né Porque o objetivo é ter uma Uma varandinha E a gente pode simular isso Talvez que expulse o wood Cara, difícil, viu Tá Poxa, tá acabando comigo aqui, bicho Calma, não Calma Vamos deixar isso aqui pra depois Vamos Vamos mobiliar outras coisas primeiro Que eu tô meio embolado aqui Aqui embaixo, por exemplo A gente tem outra porta Que a gente vai deixar ela aqui mesmo Deixa ela aqui mesmo Deixa ela aqui mesmo Não tem problema não Vamos só fazer o seguinte, pessoal Vamos fazer assim Assim Vamos colocar aqui A escada novamente Cadê, 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 cadê Beleza Ok Ele botou uns painelzão aqui de vidro Que a gente poderia tentar aproveitar Vamos tentar aproveitar Eu queria fazer o seguinte Vou dar uma leve consertada aqui, ó Passar todo esse bloco pra trás Quer ver, ó Vamos tirar tudo isso aqui E passar um bloco pra trás assim Tá vendo, ó Vou ter que tirar isso aqui Infelizmente Que era a escada de acesso Mas isso aí com uma reforma A gente arruma de boa De boa E aqui vai passar a porta Então vamos lá Passa aqui Beleza Vamos colocar aqui Aqui, beleza A porta tava aqui anteriormente Certo? Vamos manter isso, pessoal Vamos manter isso Acho que é válido manter E aí, como eu disse Ele fez o janelão aqui Que a gente pode manter sim, velho Pega aqui, ó Dois Dois Não sei se vai ficar mil maravilhas Mas Vamos testando Qualquer coisa Depois eu troco Ah, não ficou tão legal A gente troca Pega aqui o bloco de vidro No caso Ok Beleza Bem mais apresentável Vamos por assim dizer Eu pensei até Em fazer alguns detalhes Desse jeito aqui Pra dar uma dimensão legal Perfeito Pra janela de cá Eu acho que tem muito pouca coisa Que precisa ser mudada De fato Eu no máximo Trocaria isso aqui, então Pelo mesmo janelão Tá ligado? Vou tirar essas takes Porque elas estão realmente Me incomodando muito Por mais que eu acho Que eu não vou conseguir Mexer hoje na parte interna Da casa Tá me incomodando, velho Beleza Pode ser que eu mude Isso aqui depois Se sendo bem sincero, tá? Aqui é um ótimo espaço Pra se fazer uma varanda De fato E aí eu vou aproveitar isso Mas Eu preciso mudar Pendo que se eu puxar aqui Pra ficar alinhado Não vai dar pra fazer varanda mais Cara Difícil Tá difícil de verdade Pó que me Nossa senhora Acabou comigo agora Ah Que eu posso subir o vidro todo Beleza Por hora eu vou deixar assim Ficou legal E aí eu vou trabalhar a simetria Vou fazer exatamente a mesma coisa Do outro lado Pra essa parte de trás O que eu tô pensando em fazer, galera? Eu vou primeiramente Recuar toda essa parede aqui Um bloco pra trás Ok? Eu vou recuar Como eu recuei ali na frente mesmo Eu fiz exatamente a mesma coisa Porque eu acho que vai ficar mais bonito Com essa madeira aqui Meio Pra frente Entendeu? Então no caso A gente quebra isso aqui tudo Aqui pode deixar isso aqui Como se fosse uma varanda Que depois a gente vai arrumar E aí Eu vou puxar Aqui tudo Tá vendo? Tá vendo? Beleza Puxando Deixa eu mostrar pra vocês Como que tá ficando a casa Meio que já é um pouquinho Do antes e do depois Olha Aqui eu vou fazer isso aqui Por enquanto também Que eu quero unir Olha aí, ó O antes e o depois Já tá melhorando bastante a casa Não é indiscutível isso Mas eu ainda quero melhorar Mais coisa ainda Pra frente Que a gente ainda pode mudar Umas paradas, galera Eu pensei em fazer o seguinte Vamos pegar aqui a escada De carvalho Beleza E aí a gente vai trocar aqui Tá ligado, ó Vai fazendo isso aqui tudo, ó Vai ficar legal Vai dar um design legal Pra construção Que é essa mudança, né De parede Beleza Melhorou um pouquinho Deu uma suavizada Eu quero fazer a cerca Que tinha antes, né Porque isso aqui é uma espécie De varanda Então eu pensei em utilizar A spruce Fence Cobblestone wall E expulse gate Tá? Eu vou colocar aqui Vou colocar Acho que aqui assim Tá bom Vou colocar aqui E colocar aqui Aí a gente põe aqui Põe aqui Aqui E aqui Beleza, pessoal Feito isso A gente põe aqui A spruce fence gate Olha o efeito Que vai dar Que legal, galera Ele dá uma subidinha Mó legal isso aqui Beleza Beleza, galera Tá aí, ó Tá aí Aí por hora Eu vou pegar aqui Dark oak wood Porque eu acho que Eu vou mudar o telhado Depois O miolo dele Pra dark oak wood Galera, então Por hora eu vou fazer Um telhado aqui De dark oak wood Opa Vou colocar aqui assim Beleza E aí eu pensei Até em descer Aqui, ó Só preciso ver Se eu passo Aqui Não, eu passo Isso aqui é de boa Galera, por enquanto Um telhado básico Tá aí, ó Na verdade Eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou Subir esse aqui Primeiro É, eu vou subir Vou fazer mais alto Galera, ó Eu subo esse aqui Esse aqui já fica aqui Não, mas aí não vai dar, né? Hum, não sei Tá difícil Aí pra esse paredão Enorme aqui, cara Que tá totalmente Desproporcional Eu pensei em fazer o seguinte, ó Um, dois, três, quatro Cinco É no quinto aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar a madeira aqui Um, dois, três, quatro, cinco Bota a madeira aqui Eu acho que não ficou tão distante Beleza A gente puxa aqui Aí a gente vai ter Um segundo telhado Bem no meio Com uma janela Que aí a gente consegue Dar um volume Tinha esse monte De parede de madeira Aqui, tá ligado Ok, ok, ok Ok, ok Ok Beleza Aí agora é só Picar aqui Opa Tá meio difícil Posicionar Mas eu tô conseguindo Ok, ok Ok, perfeito Aí, ó Olha como é que a gente Tem um volume pra parede Aí aqui é só Colocar uma janelona Acho que fica legal Aqui, ó Pronto E bota aqui Um bloco de vidro Tá vendo Sabe o que eu vou fazer, galera Eu vou aumentar a espessura Dessa varanda Aí a gente vai poder Brincar melhor com ela Só trazer tudo que tá aqui Pra cá Tá vendo, ó Vai adaptando aqui Beleza E vai melhorando, ó Vai trazendo tudo aqui Pra cá E a gente vai poder Brincar melhor com esse telhado Entendeu Mas, galera Eu queria mostrar pra vocês Já tá dando bastante tempo De vídeo Que a gente foi mexendo Mexendo E a casa Tá muito melhor agora Não tem muito mais Do que se mexer No máximo Adicionar janelas aqui Janelas aqui atrás Então, o que eu vou fazer agora, ó Eu vou dar uma enorme cortada Eu vou adicionar várias coisas Que eu gostaria de ver Nessa casa em off E vocês vão ver O resultado final De como ela ficou Então, se prepara Mas calma Por favor, eu peço que Deixe seu like Deu muito trabalho mexer nela Então, deixe seu like Antes de você ver E xablau Deu trabalho pra caramba Mas eu acho que eu consegui Chegar num resultado Que me agradou Galera, lembrando A ideia era transformar Aquela casa ferrada Numa casa legal Mas mantendo A essência da própria casa Tinha que bater o olho E falar É a mesma casa Só que restaurada Numa versão mais legal E tcharam, galera Está aí a casa Deixa eu mudar de Aqui de posição Pra vocês Olha aí, galera Eu fiz uma pontezinha Aqui bem simples Mas aí, galera Olha como ficou Eu sugiro você Voltar no vídeo Pra ver como estava Antes, né? Antes da gente mexer com ela Aqui, olha Eu botei bastante arbusto Aqui Botei janelões de vidro Aqui pra manter a essência Que o Spock havia construído Fiz aqui uma janela Aqui em cima E as varandinhas do lado Olha Com umas estruturas De madeira segurando Reformei a árvore Que estava toda acabada Cheia de ter de aranha Sem nenhuma folha Reformei ela E cara, eu estou muito satisfeito Mesmo com o resultado final Infelizmente Não deu tempo Da gente decorar A parte interna Porque realmente Ocupar muito tempo Do vídeo Mas eu quis focar Mais na parte externa Mesmo porque Eu queria muito mudar isso E eu fiquei de verdade Muito satisfeito Com o resultado final E é isso aí pessoal Fico por aqui no vídeo de hoje Pock Tá arrumado Vai lá pessoal Notifica ele Avisa ele nos comentários Dos vídeos dele Falando O Jesse formou sua casa O Jesse formou sua casa E é isso aí galera Eu fico por aqui no vídeo de hoje Por favor Deixe seu like Por todo esse trabalho que eu tive Até a próxima Falou E fui Tchau pessoal Tchau